Ih, o Serginho vai entregar nossa posição, velho, cai com o Serginho É casual? É casual, é casual Tá o Didi lá Tá o Didi? Quem é o Sodin? Vai lá, meu irmão, vamos dar um palco Quem é Pinto de Ouro? Ih, meu jogo travou, meu jogo travou É o Torrass É o que é? Juro pra vocês Não é Casual, casual Tem aquela congelada lá que dá na ranked Mas é casual Mas o que que tá rolando aí? É o time do Crova O jogo, tipo, não trava no processamento Mas a imagem fica congelada Tem que trocar pelo meu, Ratão Tem que trocar pelo meu, Ratão Não, galera, vamos jogar sério Porque a última vez que a gente jogou Teve dislike pra caralho no meu vídeo O Armando tá botando aí Não, mas eu mesmo Vai ter dislike de novo se eu falar o que tu falou do meu pai Ah, claro Fica, fala aí o que eu falei do teu pai Pô, meu jogo travou, Serginho Tu falou que meu pai é Teleton Mas teu pai é Teleton, ué Aí, ó Quem é o cachorro? Aí, ó Tamo levando o Threshold aqui Porque o Drizzy carregou, velho Tudo errado nesse jogo, tudo errado Ó, a perna da cadeira em cima do cachorro, meu Os caras levaram sorte demais, né, mano Então a gente cai contra eles e o meu bagulho tava Não, mas pode deixar comigo que a gente vai levar o Drizzy Já entra aí no meu lugar aí? Não, ninguém aí Não, entra aí que tu consegue Então é os mitos versus espiras aqui? Puta, mas tem um rato, tá sem o Drizzy Olha, tudo errado Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, nego Eu tô de capitão, nunca joguei com ele É, aí, ó Por que tu tá de capitão? Porque eu comprei Ei, pegou, pegou, pegou Puta, começou Olha a tortura que tá sendo Não, não, não É porque minha internet não tá legal, entendeu A gente jogou por quê? O que tem que travar agora pra você? Galera, vamos sair Ah, o drone bugou, o drone bugou Tá pegando tudo Caralho Vamos quitar, vamos quitar Chama os caras com PVT aí, mano Chama os caras com PVT aí É Manda no chat aí, manda no chat aí Quem morreu, manda no chat aí Espera aí que eu vou tentar entrar na sala Vou tentar rodar aqui Entra aí, tenta aí Proteja, o cargo especial pronto Chegou? Chegou? Vai lá, vai lá Oi, mãe Que? Claro que não Ah, o Felipe tá aí tomando esforro da mãe? Não, minha mãe perguntou se eu dei banho na cachorra Tu fica matando a cachorra, tu vai dar banho O que é que eu não tô em live? Eu Tá por causa do teu nome é Stanin' live? Ih, eu caí no time dos caras Eu caí no time dos caras Eu caí no time dos caras Eu caí no time deles Eu caí no time dos caras Ai, eu vou fazer a ponte que o Serginho vai fazer pra eles Vai, já falo de troia Cavalinho de troia Ô, seu Serginho, não cagou ele não, não cagou ele não Cavalinho de troia aqui Cavalinho de troia Três entrou como cabalinho de troia lá no nosso time Segura aí Caramba, eu ganhei Que mão doé, que mão doé Ganhamos, ganhamos Caramba Boa, boa O Serginho tá jogando pra caralho Caramba, vamos jogar zero, vamos jogar zero Tomei um bocão no começo Mas agora vamos jogar zero Porque o Serginho tá como Drives de troia lá E ninguém sabe Cagueta não, Sergi Cagueta não, Sergi Cagueta não, Sergi Ô, não tô aqui, querido Tá com medo de mim Eu sou eu que não fez 5 Sergi tá muito calado Ai, eu vou ajudar a ganhar essa porra aqui, hein Ah, eu tô com sono, Rato Não perdoa, cara Não, mas não cagueta não Só isso que eu te peço, nego Tá bom Tá bom, cara Tô aqui, ó Saí do teste lá, hein Boa, moleque Boa Padrão Eu rodei de novo e caí aqui Vai Drives, vai Drives, vai Drives, continua ali, continua o teatro aí Eu não esperava isso do Drives, velho Não esperava Ah, Drives, Drives, Drives de troia Drives, abre uma porta pra gente Abre uma porta Você foi de Hulk? Não, né Não, não Ah, não Ah, então pera, então pera Passa direto do Drives, tá ligado? Aí ele dá TK e o caralho Drives de troia Eu duvido, Drives tá enganando a gente Ele vai matar a gente Não, eu confio, eu confio Vai Eu também confio não, Drives Ele não ia fazer isso com a nossa imagem Eu vou dar dicas pros piratas aqui Quatro Me dando dicas, me dando dicas Me dando dicas Me dando dicas Galera, tem que encontrar o objetivo, hein, galera Vamo aí Carinha aqui, vocês não vão pegar o objetivo Cê tá ligado que é pior, né Sempre que a gente brinca esse bagulho de troia O time que tá sendo favorecido perde, né É Não Porque fica tudo perdido Toda vez que a gente fez bagulho de troia, perdeu Qual? Ah, do marginal? Esse eu não tava Pô, tem que reversar aí, ó Ai, ai Porra, fizeram até cair, mim Twitch ele trocutou meu cu Tem que ter mais 10 segundos É, pode sair, pode sair Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô 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 Tivinh 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 O que atira é o clique de esquerda Essa dica é boa hein Boa Serginha Poxa tá ateado com o Kroiss Tá ateado com o Kroiss Mal traidor do caralho Por que? Ele te matou? Por que? Por que? Eu devia atrair esse cara Ninguém por fora, querido Tem sim, tem sim A água lá na janela de frente pro refém Tem o Izade Olha o Izade, bem na frente da janela do refém O Aete Aete tá no andar de cima da Eu não sei onde você tá, querido Eu tô no... Ele tá mirando ainda O que? Olha o drone Ih, morreu pro drone do Didi Nossa, que feião mano Não é, ele não me deu 100 de vida, ele me miou mano Não vi da onde ele tava Se entrar aqui vai levar um boquete Eita Eita Tem cara dentro já aqui? Ó, a Twitch tá na maconha A Twitch tá na maconha Onde é que é a maconha? Até hoje você não apresentou esse maconha pra mim Ó, o Router mais tá na caixa d'água É o maluco atinando na janela O, 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 o O Izade tá no andar de baixo do refém Subindo a escada Ah, entrou Entrou, o Ash entrou em cima de mim Eu nem vi mano O Ash saiu, saiu O Ash não tá bem na escada não O Ash tá indo pela janela do lado da escada O Ash tá indo pela janela do lado da escada A janela fica bem do ladinho O rato não conhece o mapa não Tem que dar cal no U Só a direita aí, Crazy Deixa eu ver, calma, calma, calma Dá cara na janela, 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 janela Janela, janela tem, agacha Como assim, velho? Tirei no cara, o cara morreu, né? Caralho, quem quer esse maluco? É o Ash Caralho, esse do Ash Não, não esse, o outro Não, outro, o TNT ali Não, é o que é muito burro, velho Não, do nosso time, gente É, aleatório Não dá, não dá Vou ligar o menino aqui, nego Ah não, ratão, deixa eu ir de black Vai com seu martelão lá, vai Ah, eu vou, eu vou de... Não, rato, não, rato A gente vai perder, rato Deixa eu ir de black Não, nego Vai, rato Vai, rato Vai, rato Eu não vou conseguir aqui Boa, garoto Te amo, lindo Me beija Ah, porque a gente é o time, né? Boa, assim que tem que ser ratão, caralho Agora pau no seu cu O Driss, tenta entrar no nosso time, nego Não dá, tá cheio, pô A gente quita o cara O Driss, sai matando todo mundo aí, mano Sai de cortesão geral, vai Não, não pode não, não pode não Por que que não pode? Na TK toma bug, ó Dois TK só toma bug em uma semana Não, na casual não, nego No negócio lá Na casual pode, né Não, vamos fazer a tática, pô Vamos fazer a tática O Driss tinha que abrir uma porta pra gente Deixar a gente entrar Vamos deixar tudo aberto aqui, ó Ó, eu tô na janela do refém, gente Ah, mas tem um cara aleatório, mano Pode ver que esse cara vai me matar, o que a gente tá fazendo uma tática Esse é você não morrer de agora, né? O cara vai te matar, certeza Aí eles podem dar TK, você não, né? Ó, que que esse maluco aí na moral, mano? Pra gente poder fazer uma tática que eu quero não me matar Então pera Vai, tô voltando pra excluir em 3, 2, 1 e voltei, vai Vai, eu vou sair da casa, eu vou sair da casa, me segue Eu vou parar aqui na frente, aí eu vou falar pra você e tô no escaratão Vai, 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 vai Tô aqui na garagem, vem garagem, vem garagem Garage inferior lá Aí, cheguei, cheguei Tô aqui, ó, tô do seu lado aqui, vamos, vai, vai, vai Vai dele, vai dele Ó, subindo a escada aqui Subindo a escada aqui, lá no final Tem um cara pra direita Na sala da direita Se você subir aqui e mirar na direita, tá bem na porta aqui, ó Eu vou ficar bem onde ele tá Ó, tô atrás dele, tô atrás dele, ele tá bem aqui, ó Matei, matei, matei Boa moleque É só eu que vou aparecer agora, não atira, sou eu, sou eu, sou eu Tá, 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 sou eu, sou eu, relaxa, tô com você, vai Pode Eu vou só dar um tirinho em vocês pra não aparecer Ah, mas que eles vararam, eles vararam Era eu, era eu, era eu Vai dele, vai dele, cadê Eu tenho que disfarçar, tenho que disfarçar Pô, mas tu me acertou, mano, essa tua varadinha aí Sério Ô delezinho, em cima aqui não tem ninguém não Ó, agora aqui dentro do refém tem o Pulse e uma Valk E na maconha, e na maconha Não tem ninguém na maconha Não tem ninguém na maconha, tá o Didi na cozinha O Didi na cozinha E nós três aqui dando objetivo Eu não tô te vendo, Drizzy Eu cheguei na cozinha aqui, mano, não tô te vendo Manda, ó, eu vou aparecer na cozinha Tá, 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 vai, passe, passe Foi, eu fui avistado Ó, na minha, ah, tá vendo onde eu entrei? No quarto da direita onde eu tô tentado Opa, meu escudo foi, pera aí Tá sumindo liderança Eu tô aqui junto com o Didi Eu tô aqui junto com o Didi, mano Ele tá dando a salinha Ele tá dando a salinha da esquerda de vocês Vou ficar como se tivesse na câmera Matei o Didi, matei o Didi Matei o Didi Agora os dois estão dando objetivo, eu tô deitado aqui do lado onde o Didi morreu Não me mata Tá, pode sair, pode sair Vai, vai, me mata, me mata Cadê você? Cadê os cara, mano? Cadê os cara aqui, ó? Da, da doc, da doc Ô filha da puta, e o doc? Ai, caralho, tava o Blackbird ali, eu não vi Pô, eu sou muito ruim Vai, vai, vai Os dois estão dando objetivo, mano A Valkyrie, a Valkyrie no corredor E o Pulse dentro do objetivo A Valkyrie no corredor do objetivo e o Pulse dentro Só pega o pixel aí Só pega o pixel aí Direito Direito É que eu tô chegando com drones Dentro do objetivo? Ah, me pegaram, gente Eu falei, eu falei pro ativitador É que você era doc, você matou a Filipa Você não podia ter matado a Filipa Não, mas a gente tinha que dar uma disfarçadinha, pô Pô, não podia matar a Filipa Calo aqui, calo Ratão Ô, um dando objetivo A Valk dando objetivo ali, onde o Patifi morreu Eu não consigo ver da câmera, tenho que matar Ratão, não, rato, não, rato No objetivo, rato, aí Ó, na sua direita, na sua direita Tem um corredor, aí, rato Vai, rato, vai, rato Estoura aí, estoura aí Ele tá ativendo, rato, ele tá ativendo, em cima da escada Em cima de você, aí, aí Em cima de você, rato Não, rato Na direita, na direita, na direita, filho Ah, não, ele faz sacanagem Ele faz sacanagem Faz sacanagem Faz sacanagem Vocês acham que o rato não faz isso de sacanagem? Sério, sério mesmo Queita os cal Ah, tá bom Meu querido, não pega a terra É, não Rato, rato, rato deixou Não tem como, não Vê, ó, por isso que eu não jogo ranking Tipo rato, ó Como na próxima ranking Nem fudendo Uma nunca Não, é difícil, filho Por isso que você tá perdendo tudo A gente vai perder essa não, I promise Não, não Nem fudendo Vem fudendo Dou duas horas de cal Aqui na direita e em cima O maluco fica assim, ó Neco, eu tenho problema com a direita e esquerda, porra Olha o Hulk Eu peguei Não é problema com a direita e esquerda, não Rato, que tudo tem Tem condição não, querido Você é maluco Ah, não Mas já é do lado, nego Não pode ser assim não, entendeu? Já foi mais humilde já Não, não Não é de humildade não, filho Os inimigos estão vendo o refém Eu não vou fazer mais nada Porque os inimigos estão vendo o refém Eu não vou fazer mais nada Porque os inimigos estão vendo o refém Vai ficar pior ainda, querido Vai não Continua dando agir pra eles Tá indo por trás de mim Vai que eu tô só no Nuno Médico Eu tô chegando eles aqui Ó, tá indo pelo último andar Em cima do objetivo a gente tá indo por aqui Mas já passaram A única dica que eu dou Eu vou entrar, eu sou o primeiro Eu vou entrar Eu vi, eu vi, eu vi Ah, meu Deus do céu Não dá não Pra ativar todo mundo ali Eu não vi, velho Eu tava focado em você Vai Tem como não Mata o refém, Driss Mata o refém, Driss Vai que o Goulart Ah, não dá pra clicar Não atira nele, Goulart Não atira nele, Goulart Não atira nele, Goulart Não atira no Blitz Ele é gringo, ele é gringo Tem 180 de ping, mano Goulart, não shot, não shot blitz Não shot blitz, man Ele caiu, ele caiu, ele caiu Vai, vai, vai Agora é a hora Vai, agora é a hora Vai, Driss Vai, Driss Vai, Driss Vai, Driss, que ela tá no chão, caralho A Twitch vai finalizar ele É um agente aliado vivo Que é o... mano Que que sobrou a BD pra... A BD pra... A BD pra matar A BD pra matar A BD pra matar A BD pra matar aí